O problema de perder peso seria o pensar mágico. Deixa eu pensar mágico daqui a pouco. Quem tem dificuldade de emagrecer ou quem está fazendo regime e não consegue emagrecer? Vamos lá. Quem está sendo honesto, está fazendo regime honestamente, não está mentindo, está fazendo direitinho. Primeira dificuldade emocional, 50% dos regimes que não conseguem emagrecer, é emocional, ou seja, ela pensa gordo, ela pode pensar gordo porque a família dela é gorda, ela pode pensar gordo porque o gordinho está sempre alegre, ele não tem ruga, está sempre esticadinho, sempre cheinho, o gordinho é fofinho, o gordinho é gostoso de encostar, é fofinho, se eu cair em cima do gordinho eu não vou me machucar, eu estou amofadado, se o meu marido... Ah, é bom, você está sentindo gordura até quentinha. Mentira, gordura não é calor. É que as pessoas têm ideia de estar abraçando uma amofada, no fio todo mundo quer abraçar um gordinho porque ele está abraçando uma amofada. Na realidade não esquenta não, pelo contrário, o gordo ele pede o calor mais rápido que o marido. Então pessoal, a pessoa pensa gordo, ela se imagina gordo, já é normal da família dela, as pessoas costumam ter uma atração mais simpática com o gordinho, aquele gordinho que chega no serviço é o gordinho, é a bolinha, é a atração. Às vezes para mim me sentir atração, já que eu não tenho uma capacidade profissional, eu vou me manter gordinho. Percebe? Eu sou bolinha, eu sou almofada, eu não posso cair na rua que eu saio rolando, no serviço todo mundo brinca comigo. Então eu chamo a atenção, é conveniente para mim continuar gordinho e gordinho. Por incrível que pareça, é conveniente para as pessoas continuarem gordinhas e gordinhos. Ou, se eu também perder esse peso, eu não vou ter mais desculpa de não ir para a praia, não vou ter mais desculpa de não querer colocar biquíni, não vou ter mais desculpa de não querer colocar sunga. Então, grandes pessoas que não querem mostrar o corpo, elas fazem o peso como desculpa. A segunda parte emocional, eu não estou de bem com a vida, eu não estou de bem com o que está do meu lado, eu não estou aceitando as pessoas que estão do meu lado, eu vou empurrando essas pessoas, eu vou empurrando o trabalho, eu vou empurrando o sistema de vida ao qual eu nasci. A família que eu nasci, o sistema de vida que eu nasci, também isto é uma grande causa de aumentar o peso emocionalmente. E para a área emocional, tem que procurar psicoterapia, procurar psicanálise, procurar terapia cognitiva, procurar terapia floral, procurar autoconhecimento, procurar meditação, procurar yoga, procurar dança no ventre. Você vai fazer um trabalho, mesmo que você não acabe não entendendo mentalmente mais o seu corpo, vai fazer um trabalho que vai acabar facilitando a tua mente, promover a mudança e facilitar o teu dia a dia. Tem muitas pessoas que pensam gordo porque na infância tiveram uma dificuldade alimentar muito grande, vieram de uma família ter uma dificuldade alimentar muito grande, então a família reservava a alimentação, reservava a nutrição para o dia que não tivesse essa nutrição. Isto é passar de geração para geração. A gente nasce com essa informação na nossa mente. Então, esta informação faz com que a gente vá arquivando. Agora imagine, minha bisavó arquivava, minha avó arquivava, meu vô arquivava, meu pai arquivava, a partir daqui com a frente passa a ser uma verdade, arquivar isto. Está no DNA, já foi arquivado no meu DNA, mas também foi arquivado na minha mente. Dá para me mudar isso facilmente, dá para você explicar para a pessoa. E no caso dessa educação...